Senhor presidente, que por gentileza assume a mesa para que eu possa também fazer reflexão junto com o povo brasileiro, já que nós temos um plenário extremamente desvaziado nessa segunda-feira, e dizer que eu tenho duas reflexões a fazer nesse momento. Que a história política dos capítulos que participei nessa casa me permite fazer. Fui deputada estadual em 1982, constituinte em 87, estou no oitavo mandato da minha vida política. Não quer dizer com isso, senhor presidente, que isso seja um modelo de carreira política. Eu não entendo atividade política como carreira. Não entendo atividade política como um monopólio pessoal da sua história. Entendo atividade política como um compromisso que periodicamente assumimos em praça pública, reiteradas vezes discutimos em praça pública, para que, quando das eleições realizadas, possamos ali ter o aval, ter o consentimento do povo brasileiro para exercer esse mandato. Esse que agora exerço, como tantos outros que exerci, me traz uma reflexão profunda. Primeiro, no momento que nós vimos, pela segunda vez, as praças, as ruas, as vielas, os auditórios, as igrejas, tomadas por um povo que trazia no seu pensamento e no seu comportamento quase que um lema, dizendo, olha, a paciência acabou. E a pergunta é, como a paciência acabou se nós não temos três meses de governo? Mas é o contencioso e das ações anteriores, que nos levam a refletir conjunto e a entender porque o povo, com diversos dizeres, com diversos lemas, com diversas propostas, assumiram as ruas do Brasil. Por isso, vi estarrecida dois intérpretes do governo, que eu respeito, fazerem duas interpretações diferentes de um movimento historicamente importante para esse país. Um dizia que quem estava na rua eram os eleitores da oposição. Uma visão tão míope que eu vou me recusar, apesar do personagem em si ser um homem que tem um poder dentro do governo, um espaço importante, eu vou me abster de comentar, porque é uma visão míope. A outra visão, mais responsável, mais adequada, mais consistente, mais oportuna e mais crédula, disse, olha, não é bem assim. Um acabava de falar, se fosse uma dupla sertaneja, estariam desafinados. Um acabava de falar e o outro imediatamente dizia, olha, a presidente quer ouvir todos os brasileiros. Eu diria, até num momento assim de muito constrangimento, porque faleceu uma grande mulher, que foi exemplo para mim, a doutora Terezinha Zerbini, que eu tive a oportunidade, com quem eu tive a oportunidade de conviver em determinados momentos políticos, na nossa militância de mulheres nesse país. Eu digo que, ainda no desalento dessa perda, eu digo ao senhor presidente que eu não sei ler, eu não sei enxergar ou não estou ouvindo nada, ou então todos estamos fazendo de conta, e não são os nossos discursos que vão mudar essa realidade, são as nossas atitudes que vão mudar essa realidade, do que está acontecendo no Brasil, não está mexendo com o brilho de ninguém. Tem o Congresso Nacional também, senhor presidente, um papel importante. Que história é essa? De se estar falando em reforma política e não pensar em fazê-la, em construí-la, em sedimentá-la. Haja visto que há 20 anos estamos falando a mesma coisa. Se o senhor puxar pela memória, vai lembrar que os últimos candidatos a presidente da República que por aqui passaram, vitoriosos ou não, nenhum deles deixou de abordar a importância da reforma política. Esse discurso, essa pauta, essa faixa que estava exposta na rua, ela servia também como ingrediente de uma paisagem que você não prestou atenção nela. Você, cidadão comum, não observou que há quanto tempo nos dizem isso. Quando assumi essa casa, como senador honradamente eleita pelo povo do meu Estado, uma das coisas que disse ao presidente recém-eleito, o Renan, era assim, eu quero lhe fazer uma pergunta. Teremos e faremos de verdade a reforma política? Ou vamos dar algumas pinceladas desse assunto para mais adiante desfazer o que nós fizemos e enganar o povo brasileiro? Teremos e até agora estou acreditando, estou acreditando. Apresentamos propostas, tivemos sessões com várias proposições, mas talvez voltem essa semana todos os participantes do Congresso Nacional mais preocupados com o que a rua acenou e eu mais preocupada com aquilo que podemos realizar de fato. Qual é a contribuição que esta casa efetivamente pode dar ao povo brasileiro que acenou nas ruas com a sua impaciência, com o seu descontentamento? Qual é, afinal, a pauta que o Brasil pode ver construído por essa casa? Que ajuste é esse que o Congresso Nacional pode propor a um governo que quer representar os interesses do povo brasileiro e que não está escrito nessas pautas do nosso cotidiano? Vamos nós, ocupa essa tribuna, quero dizer, com o sentimento de cidadão. Não é como senadora eleita apenas porque sei o espaço que ocupa honradamente, a capacidade que tenho de fazê-lo, mas é muito ainda com a insatisfação de não ver nada acontecendo de todos os lados. De tantas vezes que vi sessão cair nessa casa sem que a pauta de interesse do povo brasileiro pudesse ser cumprido e, naquele dia, era simplesmente uma insatisfação com um ministro qualquer da vez. Portanto, eu queria dizer que assisti muitas coisas, senhor presidente, muitos atos. Eu assisti ser lançado o Plano de Infraestrutura e Logística para o Brasil. Imagine eu, do Espírito Santo, exprimido ali na região sudeste, sonhando com nossas estradas, com o nosso aeroporto, com as nossas escolas, com os nossos hospitais. E depois, tudo isso ficou pelo caminho. Nós temos, acho que, ao todo, uns 12 PACs aprovados pelo Espírito Santo, pelo qual nós somos cobrados todos os dias. As palavras, principalmente de governantes, não podem ser palavras lançadas ao vento ou por oportunidade. Eu não tenho coragem de sustentar uma coisa dessa diante dos nossos eleitores, do nosso povo brasileiro. No caso das nossas creches, eram 6 mil creches, 6 mil creches. As mulheres, eu mesma pregoei isso, mostrei o programa, saí mostrando para as mulheres das nossas comunidades. Olha, aqui está a estrutura que você precisa para trabalhar, para você ir para a roça, para você dar a sua aula, para você ter o seu serviço, que vai trazer o provento da sua casa ao lado do seu marido ou não. As mulheres-chefes de família tiveram também bons momentos nos programas da presidente Dilma. A questão da casa própria, inclusive, projeto de lei que eu construí, dizendo que mulheres-chefes de família deveriam ter prioridade no programa da casa própria. E o que aconteceu, o que tem acontecido, eu falei, mas não é para acreditar. A presidente Dilma pode, sim, travar um bom debate, um bom combate com o apoio do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional pode, sim, cobrar da presidente Dilma essa parceria em favor do país. Eu notei na nobreza dos discursos que por aqui passaram, do senador Ricardo, do senador Moca, a preocupação de que essa crise tenha uma saída. Mas que essa verdade seja dita aqui na frente, atrás do biombo, na sala contígua, dentro do reservado da presidência, no seu gabinete, com seus ministros, e que seja uma linguagem da presidência, não pode se colocar de forma linear, como se não estivesse vendo cada cidadão brasileiro, embora você possa não reconhecê-los todos, não pode dar-lhes uma credencial simplesmente de eleitor da oposição. É uma atitude inexplicável para quem respeita a democracia. Sobre a questão das promessas, o senhor presenciou no ajuste fiscal, no atendimento à meta fiscal, como o Congresso respondeu prontamente para suprir as deficiências e as falhas que o governo teve. Eu, como militante no orçamento da União, brigando pelas causas mais importantes, educação, saúde e também as causas sociais, eu me vi estarrecida no momento que essa proposta da meta fiscal chegou, mudando investimento para custeio, falando uma linguagem diferente que não era aquela que de praxe deveria ser usada seriamente por um governo, um poder executivo, um governo federal. Então, sem contar também que nos últimos anos estamos vendo aí os aposentados serem rebaixados, verem os seus ganhos, milhares de aposentados reduzidos ao vencimento mínimo, R$ 788,00. As perdas que estamos tendo dia a dia desses cidadãos e cidadãs que trabalharam para construir esse país e que, na hora derradeira da sua vida, que precisam do apoio do governo, ficam inseguros, estáveis, sem saber o que será da sua vida amanhã, principalmente se adoecer. Então, de pio, de aeroportos, de creches, mais grave ainda é a visão distorcida do que é prioritário para se sair dessa crise. Será que é suprimindo o FIES da vida de cerca de 2 milhões de estudantes, de 2 milhões e 800, reduzindo para 800 mil estudantes? Será que é com essa visão que nós vamos cortar onde não se tem o que cortar, porque essa verba foi aprovada lá atrás, 720 e poucos milhões de reais para o FIES? Nós vamos tirar oportunidade desses jovens, dessas jovens que querem cursar uma faculdade que não tem recurso e que gostariam de contar com o FIES, que, aliás, até há pouco tempo estava assegurado a todos os estudantes desse país, até chegava a sobrar recurso, porque não havia ainda a orientação suficiente para que eles pudessem se encaminhar por essa via e conseguirem o seu crédito estudantil. Então, eu fico refletindo, se não é estar na hora definitiva desta Casa também estabelecer um diálogo interno entre Câmara e Senado e fazer as propostas ao governo federal, do que é um entendimento nosso para que saia dessa crise. Será que sair da crise é realmente aumentar mais um ministério? Será que sair dessa crise é desconhecer o que a população disse na rua e arranjar um motivo para que as palavras mais insossas que eu já ouvi na política nacional sejam colocadas, querendo dividir eleitores da oposição e eleitores do PT? Ou foram as atitudes? Eu não estou jogando no quanto pior, melhor, senador. Sabe, eu não quero impeachment da presidente Dilma, porque eu quero a normalidade democrática do país sustentada na Constituição que eu ajudei a escrever. Mas eu também estou sem paciência. Não estou sem paciência só com o governo federal, eu estou sem paciência com o Congresso Nacional, que hoje aponta o dedo na direção do outro lado da rua, mas esquece de cumprir os seus deveres. Esquece que ele tem responsabilidade também por não se ter uma reforma política. Aliás, atitude que nos cabe. Eu diria que nunca fui boa, eu sou uma pessoa otimista por natureza, não visionária. Com esse discurso de que o país está entre quem ganhou e quem perdeu, esse é um retrocesso. Retrocesso que vai morrer de inanição para o governo e vai dar suplemento vitamínico para as ruas, porque a rua vai entender que esse é o discurso de que não tem como propor uma saída para o Brasil. Eu não acredito, eu vi e quero ressaltar aqui as palavras do ministro Cardoso, até que enfim ela colocou alguém para tentar falar, próximo da esperança que nós temos, tem até um versículo de São Paulo que diz que muito será cobrado a quem muito houver confiado. Quem venceu tem responsabilidade de governar o Brasil, para todos os brasileiros. Talvez tenha sido isso que me chamou a atenção as palavras do ministro Eduardo Cardoso. Quando ele disse, olha, queremos dialogar. Mas vamos dialogar então, ministro. O que impede que haja uma pauta com o setor organizado, orgânico desse país. Também, por outro lado, o que impede que os empresários que vivem choramingando, reclamando, xingando, revoltados, o que impede que eles se unam e também façam ajuda a elaborar uma proposta para esse país e diz, presidenta, não é por aí. Por aí nós não aceitamos ir. Não queremos. Nós não queremos juros mais elevados para combater a inflação. Só esse caminho. Esse caminho é tão viciado que já criou suco na terra. Sabe? Se soltar uma pessoa, um menino pequenininho fala, inflação é capaz dele percorrer esse caminho de tanto que já passaram por ele. É uma ladainha batida e que não resolveu problemas anteriormente nesse país. Nós estamos agora diante de um impasse. Uns querem o afastamento da presidente Dilma. Eu acho que na rua o ex-ministro do Supremo, Ayres Brito, disse uma coisa muito real. Ele disse assim, que na rua as pessoas têm o direito de colocar o seu pensamento conforme o seu sentimento. Onde lhe dói mais, ele tem o direito de conclamar o que ele entende. Eu não entendo, não há motivação para impeachment. As pessoas talvez falem essa palavra com tanta facilidade que não sabem ainda o custo disso para uma nação. E outra coisa, tem que ter base para construir um impeachment. Já passamos por um. Já passamos por um. Portanto, eu queria dizer aqui, num momento de reflexão de cidadã, mãe, avó, dizer que o Brasil precisa dos brasileiros na rua e a presidente precisa abrir a janela e olhar para a rua. Se ela fizer isso, vai ver que a camisa, a camisa que frequentou todos os corpos e as pessoas nas ruas eram camisas de brasileiros. E o hino nacional foi a palavra de ordem que mais se ouviu nas ruas do nosso país. Portanto, nesse momento, eu não tenho preferência de A ou B de ministro, mas se ela não reconhecer que até agora ela não tem um interlocutor à altura da crise que nós vivemos e que esse Congresso está disposto a ouvir, a conversar, dialogar e a somar esforços. Vamos te ouvir aqui a mensagem do senador Moca, se reportando as palavras de um líder petista importante, que eu tenho por ele a maior admiração, que é o senador Walter Pinheiro. Será que foi por oportunismo? Não foi, não é a história dele. Será que foi só descontendamento lá no seu Estado? Não foi, não é o tamanho dele. Portanto, quando o Moca diz isso, estamos todos aqui dispostos aos sacrifícios necessários, entenda-se sacrifícios necessários, por alguma concessão que se possa por fazer, por entendimento diverso, aquele que possa ser confrontante com os interesses do povo brasileiro. Todos nós queremos nos ajustar à ideia, ao pensamento e à meta de tirar o país da crise. Ouvi hoje a Cristiana Lobo e a Loprete, eu fui obrigada a ficar de repouso por conta de uma cirurgia, e eu ouvi bastante os noticiários, as interpretações. Que oportunidade de palavras tinha a Loprete quando interpretava as ações e as palavras daquela entrevista, mal fadada entrevista do governo federal. Mal fadada, o pronunciamento mal fadado da Presidente da República. Chamar esse momento de crise tão contundente para o Brasil de momento diferente. 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 Diferente? Diferente são as consequências daquilo que se deixou de fazer. O tempo que se levou para nomear o ministro da Fazenda, num momento de crise tão grave, em que todos perplexos assistiam, mostrava que quem tem pressa é o povo brasileiro. O governo não tem. Mas eu quero dizer que ninguém tem o domínio da situação política no Brasil. Acredite que quem tem o domínio da situação política no Brasil é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. E aí, eu não sei se me dirigiria a quem não me ouve nesse momento. Eu espero que, por recortes ou alguma observação lúcida que eu possa ter deixado nessa tribuna, eu possa dizer que esta Casa tem que propugnar pela reforma política. Está nas suas mãos fazê-lo. Não terá desculpa dentro da população. Não pense que o recado foi exclusivamente para o presidente Dilma. Foi para toda a classe política. Não pode ignorar o fato do povo ter cobrado pacto federativo, FIES, reforma política, reforma tributária. Pátria educadora. Então, eu estou aqui para dizer, fazer um chamamento a todos nós, com todo o respeito que eu possa ter a cada um, com sua história, com as suas intenções, mas dizer que ninguém veio aqui por delegação expressa de ninguém que não fosse o povo. Essa palavra de quatro letrinhas, povo, tem que ser hoje o único pensamento que pode unir o Congresso Nacional. Ouvidar isso é cair na mesma vala comum aonde o PT está com a presidente Dilma. Eu desejo a ela a lucidez necessária para colocar e recolocar a sua equipe nos trilhos. Alguém que possa dialogar. Um governo que não tem quem seja o coordenador, o interlocutor, nos momentos difíceis, dificilmente sairá da sua crise. Entender, já se houve uma época, senador, que eu ouvi isso e não acreditei, mas era verdade, que alguém disse assim, se o Congresso quer jogar truco, é truco que fala? Truco, falei certo? Então, nós vamos jogar truco com o Congresso. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Dizer que se trata de quem bater mais forte na mesa, quem gritar mais alto. Não é isso. O país já passou por muitas coisas. Eu me lembro que quando eu retornei à atividade política, que também passei pelas minhas restrições de liberdade, eu, quando voltei, eu me lembro exatamente que eu olhava para um jovem de 20 anos e dizia, esse menino não conheceu a liberdade, não conheceu a democracia. Passamos a conviver com a democracia. E o que a democracia nos traz, eu sou parlamentarista por convicção. Se estivesse no parlamentarismo, esse governo não estava de pé. Mas dentro do presidencialismo, é assim que se faz. É uma pessoa, uma caneta e uma equipe. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é assim que eu quero ver o meu país mais. Então, eu estou aqui com a mesma disposição do Moca, do Ricardo, acredito até que de V. Exª, Dizer que se apresentada as proposituras e discutida com a sociedade e com o Congresso Nacional, estaremos todos juntos para salvar o Brasil. Há quem diga, vocês estão vendo fantasma no meio-dia. Nós estamos sofrendo com os fantasmas que estão assombrando a população brasileira. na educação, na saúde, na segurança pública, nos investimentos. Haja visto que o governo até hoje, numa coisa irracional, não diminuiu isso dos seus gastos. Mas na questão do investimento, eu quero dizer que nós estamos parados alguns anos atrás, antes da reeleição da presidente. As metas anunciadas que não foram cumpridas, os investimentos aguardados para esse país desenvolver. E depois falar em desenvolvimento, tirando recurso de estudante. São dois milhões de estudantes que poderiam estar dentro da faculdade, que amanhã estarão no mercado de trabalho, estarão dentro da indústria, de uma fábrica. Nós estamos retrocedendo. Muitos falam do presidente Lula. Eu tenho algumas observações a fazer, mas quero dizer que na época do presidente Lula, o governo não era tão ruim assim. Ainda que ele tivesse a mesma vontade de jogar truco com o Congresso, ainda assim, algumas decisões eram permeáveis ao debate nessa casa. Coisa que não acontece hoje em dia. Eu espero que o ministro José Eduardo Cardoso tenha razão, tenha dito aquilo que ele ouviu e espero que tenha sido a presidente da República, de que esse governo está aberto ao debate, ao diálogo, para construir os ajustes necessários para que a gente saia dessa crise. Só eu tenho uma observação a fazer no final das minhas palavras. Como mulher, como mãe, como cidadã e também como parte de uma instituição política. Quero saber antes quais são essas atitudes. Quero saber em que elas afetam a população brasileira. Quero saber se os setores envolvidos em cada questão que será tomada pelo governo, cada proposta que será elaborada, se esses segmentos serão ouvidos também. Se não, eu lamento dizer que talvez, acho que quem passou por uma cela sabe o que é a solidão. Se não, a presidente vai amargar a maior solidão que um líder político desse país, que só um presidente da República tenha passado. Por isso, peço desculpa se excedido o meu tempo, mas eu não podia deixar de passar, dormir para o dia seguinte, fazer um pronunciamento aqui, com casa repleta ou não, porque eu queria dizer, era ao povo brasileiro, ao povo do meu Estado, que nós estamos atentos. Coração aberto, garra, braços dispostos à luta, mas à luta por um país verdadeiro e um governo legitimado por ter capacidade de ouvir e deliberar, junto com a vontade do povo brasileiro. Muito obrigada.